Os itens que muitos jogadores usam Na verdade todos os jogadores de Minecraft devem usar Que é a Elytra E eu vou conseguir Pra conseguir ter um meio de locomoção melhor Com a Elytra Eu vou poder conseguir me locomover Muito melhor e conseguir descobrir Muitas coisas, mano E já deixando avisado que uma parte do meu vídeo Conseguindo os olhos do Do fim pra ir pro The End Corrompeu, gente, então Não deu muito certo, mas enfim A gente já vai pro The End e vamos descobrir E eu quero descobrir todos os segredos De IceCraft 2 E eu quero descobrir todos os segredos E uma parte da gravação Que eu tinha conseguido os olhos e tal Foi trocando com o Piglin, gente E na verdade conseguido As Enderpeels Pra fazer o olho e tal Mas eu perdi a gravação, gente Mas eu espero que não seja problema Então o olho Pelo que eu lancei aqui, ó Ele tá indicando pra esta direção E eu vou seguir pra lá pra ver O que eu posso encontrar Então eu vou indo pra essa direção E ver o que eu encontro pra lá, mano Eu espero Encontrar algum E espero encontrar logo A A nossa Strong Road Porque vai ser, acho que é uma missão Bem complicada Se aqui era IceCraft 1 Aqui eu acho que já descobri o The End Bom Eu acho Vamos lá Bom Como eu tô com bem pouca comida Só tem isso aqui de comida Eu matei algumas vacas ali e tal E tem alguns fardos de feno Eu vou ficar aqui pegando isso aqui Que passam por essa vida Porque, ó Pelo que eu sei O olho ainda tá indicando pra essa direção E por favor, não quebre Ufa Ainda bem Mas agora Vamos pegar aqui o máximo de fardos de feno Possível pra gente conseguir Chegar lá na Strong Road, mano E já aproveito e já pego bastante comida Dessa vila E não é tão ruim da minha casa não, véi Ô, show de bola Então vamos pegar aqui só esse resto aqui de comida Esse resto de feno Pra eu poder já Ir lá pro The End E não passar fome Então Vamos nessa Opa O olho tá voltando Ok O olho tá começando a dar uma volta Calma Isso é bom Isso é interessante Pera Se o olho tá voltando Quer dizer que eu tô perto da Strong Road Caraca, véi Como aí, como aí, como aí Será que é aqui? É aqui É aqui embaixo Ok, ok É pra cá Ó, o olho até voltou Boa, 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 boa Tá, ok Então Vou descendo aqui Deixa Vamos ver Caraca, véi Deve ser aqui A Strong Road Vamos lá Tá, ok Deve tá perto já, véi Vamos ver, vamos ver Eu já tava chegando Não sei Ai Olha o que o fim vê Beleza Tô aqui na Strong Road Agora, mano Eu vou poder ver Ai, tem um boozinho O que que tem aqui? Um peitoral de ferro Tá, o meu pode quebrar E uma cela Hum, interessante Aqui na Strong Road Pode ter bastante coisa Como livros e tal Isso é bom Isso é bom Isso é bom Muito, muito bom Tá, deixa eu ver aqui Como que tá Um pouco escuro Deixa eu ativar Minhas luzes aqui Pra mim poder Enxergar um pouquinho melhor Ok Tá Aparentemente Não tem nada por aqui Ok, ok Tá, aqui é aquelas Prisões Tá, tá Tudo bem, tudo bem Deixa eu ver Opa O que que é isso? Tá Não deve ser nada Não deve ser nada Bom Eu posso encontrar o portal E também aquelas bibliotecas Que as bibliotecas vão ajudar Demais Com os encantamentos Que tem lá Tá Vamos Explorando aqui Até encontrar Alguma coisinha interessante Hum Tem alguma coisa pra cá Será que pra cá tem alguma coisa? Tem Eu tenho alguma coisinha Sim Tá, aqui foi onde eu vim Tem essa porta Essa porta aqui Tá Que não leva pra nada Cara Eu não sei Isso aqui parece aquelas Fortalezas do Nether Só que no Overworld Enterrada Parecia que aqui era um antigo reino Não sei Tá Aqui tem Mais uma Tem uma porta pra descer mais Hum Entendi Mas não tem mais nada aqui Ok Ok né Vamos Vamos continuar procurando alguma coisa Tá Aqui acho que eu já fui Tá Mas e por aqui Aqui Não Não é aqui Tá Vou continuar procurando aqui Mano Vou continuar procurando Tá Eu achei a fonte aqui Tá É uma área nova Que eu tô Mas será que tem alguma coisa Mano Eu cheguei aqui meio que quebrando tudo Vai Porque Tá complicado Achar as coisas aqui Esse lugar tá muito destruído O que será que aconteceu nesse lugar Mano Pra tá desse jeito Tá Ali foi o túnel de onde eu vim Tá Tem alguma passagem aqui Tem essa Tem essa porta Tá Tem essa portinha Tá Tem três caminhos Eu vou por esse aqui primeiro Ó Tem um baú Uma calça de ferro E mais Ó E tem comida Ok Ok Tá Deixa eu ver o que que tem por aqui Mais o que Mais uma Pirizão Caraca Velho Tem muita coisa por aqui Ok Tá Não tem nada Ok Vamos voltar Vou fechar essa Vou fechar a porta Colocar uma pedra aqui Pra indicar que eu já passei Já tem esse outro caminho aqui Que aparentemente Tem mais coisa pra cá Aqui deve ser Onde liga a prisão E um outro Beco sem saída Ai meu Deus Tá Ok Ok Tá Tem esse caminho aqui Que eu sei que aqui em cima Tem um baúzinho Que tem aqui Ah Só tem carvão Poxa vida Meu Deus Calma Tem um creeper Calma Vou espalhar essa água Aqui Pra É Cadê o creeper Ai Sai Sai Ai meu Deus Vocês vão cair nisso Não Mas Eu posso matar Mata Mata Ok Ok Tá O que tem aqui Mais armadura Mais comida Ok Tá Tá tudo bem Tá Eu preciso achar o portal E a biblioteca E a biblioteca A biblioteca Principalmente Que seria uma boa Tá Deixa eu ver O que que tem pra cá Aqui Onde tinha essa porta É Mas aqui tem Retro Tá Aqui é entrada Tá Achei um atalho Ah Não Tá Matei Ok Tá tudo certo Tá tudo certo Ok Tá Tá Vou continuar explorando Aqui Ver se eu acho A biblioteca Ou Principalmente O portal Tem o GU daqui Mas ok Eu vou ver Nossa Eu ia achar a biblioteca Mas eu acabei Eu acabei de achar a biblioteca Tá Aqui tem um baú Eu sei que aqui tem baús Aqui E tem bastante livro Deixa eu até fazer o seguinte Vou marcar as coordenadas aqui E depois eu posso vir buscar os livros Porque eu tô com muito pouco espaço Tá Ok Aqui Bom O que que tem aqui Força 3 É Não era o que eu queria Mas Ai tá Madeira Não Madeira Eu preciso levar Tá Eu vou deixar algumas dessas coisas aqui Que eu não vou usar Ok Tá E tem um segundo andar aqui Mano E aqui tem Ah Tem outro baú aqui E o que que tem Tem ruína dos artropos Julgamento 4 Proteção contra Explosões E chama Caraca Isso é muito bom Veio Agora Se eu tivesse um arco Nossa Só vai Ia ser útil Dá pra me fazer um Dá pra me fazer um Mas eu não teria flecha Tá Deve ter mais alguma coisinha por aqui Vou continuar explorando Olha Acabei achando outra biblioteca aqui Veio Muito bom Tá Deixa eu ver aqui Cadê o baú que tem daqui de cima aqui Achei Nossa Tava do lado dele Tá Tem Infinidade Cara Cara Você conseguiu uma flecha Já GG Mano Tá Proteção 3 De perfuração Ok Ok Muito bom Livros E que resto Eu não vou levar Ok Tem mais um baúzinho ali Que eu posso Conseguir mais alguma coisa Cara O que é que tem por aqui Veio Ah Não tem nada Só tem mais livro Papel Papel eu não vou levar Ah não Tá Aqui tem uma caverna Que tá tudo Mostra que tá tudo Quebrado aqui Cara Se eu conseguir Véio Matar um esqueleto E eu conseguir Fazer uma bigorna Eu consigo já Ter um arco com infinidade Pra conseguir derrotar o dragão Véio Porque Eu preciso voltar com tudo Meus itens E O único jeito de voltar Ou é me matando Ou Da forma mais segura E matar o dragão Que não é a forma mais segura Mas É um jeito Melhor Mas enfim Eu vou Vou fazer isso Eu vou continuar agora A procura Dos 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 Esqueletos E Fazer Tentar fazer alguma bigorna Aqui Eu tenho alguns carvões Algumas pedras Algumas madeiras Talvez eu acho que eu consigo Fazer uma bigorna Pra me dar um jeito De sair daqui Eita Tem mais alguma coisa aqui Ah Não Não tem não Tem não Tá Vamos nessa Olha só Encontrei o portal Deixa eu destruir isso Ai Silverfish Ai Ai Meu Deus Vai se sentir muito difícil Acertar Ok 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 Tá Bom Caraca Deu certo Os olhos Ok O portal está aberto Porém Eu vou ter que fazer Fazer aqui A fornalha Esquentar aqui Os ferros Que eu consegui minerando ali Pra me fazer Uma bigorna E eu já tenho aqui o suficiente Pra me fazer um arco Porém Preciso de um esqueleto Ou coisa Aqui é um arco Tá O problema É achar O esqueleto Caraca Da cabeça Do silverfish Tá Eu vou continuar Ver se eu encontro aqui Um esqueleto Mano Boa Encontrei essa caverna Aqui por perto Matei esse esqueleto Consegui aqui Já a flecha necessária Mano Agora eu vou voltar lá E os ferros Espero que já estejam prontos Pra eu poder Fazer minha bigorna E entrar lá pro dente E dar E conseguir A minha elytra Então Vou lá Vou voltar Espero que Dê tudo certo Eu tô nervoso Mas Espero que dê tudo certo Bom Os ferros estão quase prontos Só esperar mais um pouquinho Eles vão estar prontos E eu vou conseguir pegar Minha elytra E chegar E conseguir encantar O meu arco Aproveitar Acho que até consigo Encantar mais algumas coisinhas Aqui como Sei lá Uma armadura Aqui tem proteção 3 Aqui ó Colocar acho Nessa bota No peitoral Tal Por aí Mas enfim Vamos esperar aqui Ficar tudo pronto E Eu já vou pro dente Bom Já tá aqui tudo Pronto Aqui pra mim fazer Essa bigorna E Vamos lá Faz aqui os 3 blocos De ferro Faz aqui A bigorna Show Agora Só vem aqui Pega esse arco E bota aqui Principalmente Aqui A infinidade Calma aí Bota o efeito Agora De Encantamento De força E O efeito De chama É Vou colocar aqui No meu peitoral Até ó Proteção Que eu tenho Aqui Ok Deu tudo certo Tem esses outros Dois livros Aqui Só que Eu vou colocar Só na minha calça Vê Esse encantamento Aqui de proteção Contra explosões Não vou ter XP É Mas não tem problema Não tem problema Eu já tô Acho que forte Suficiente Pra Enfrentar o dragão Vambora Ok Já tô aqui No the end Ó Até que Esse lugar aqui Foi seguro Onde eu spawnei Ok Tá Agora eu tenho que Dar um jeito De quebrar os cristais Mano Porque Eu preciso dar um jeito Nesse dragão E rápido Véi Bom Com a infinidade Agora vai dar Uma bela de uma ajuda E eu espero Que dê tudo certo Bom Aqui já tem um cristal Aqui ó Já vou logo Atirando nele aqui Ok Já dei um fim Um Ai Já tá o dragão Ali passando Tá Tem esses cristais Aqui Todos Assim Véi Vou ter que dar um jeito Tá Tem essa torrezinha aqui Tchau Tá Acerta aquela ali Tchau também Tem aquela ali Ah Peraí Precisa de mais impulso Mais um pouquinho Vamos ver Se acerta Meu Deus Isso é difícil Tá Meu Deus Véi Não acerta nunca Aí acertei Ai Calma 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 Tá Tem mais aquela torre ali Vamos lá Acerta 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 a torre Acerta Vai Acerta 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 Acertei Boa 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 Ai Droga O problema é que é isso aqui que dá dano São esses projéteis dele Tá Ok Acerta Acerta Por favor Espero que eu acerte Espero que eu acerte Mano Ai acertei Tá Tem aquela torre ali Não sei se eu vou conseguir acertar O problema é que eu tenho que ficar não tão perto do dragão Ele pode me acertar Ai tem essa torre aqui Será que eu consigo acertar Vai Bom Não sei Cara Tem que ficar Tem que ficar atento com o dragão Vai Espero não morrer Mano Tá 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 Ai Ai Nossa 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 senhora Eu não tô muito bom nos MLG Mano Tá Tem Só esses dois aqui Com um Cadê Ah Aqui ó Vamos acerte agora Vamos ver se acerto E Volta mais um pouquinho Quebrei Quebrei Quebrou Boa Tá 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 Ok Ok Tá Tem aqueles Acho que é só aquele cristal ali Pra me destruir Calma Calma Aí ainda tem aquele cristal Tem esses aqui nas grades Deixa eu ver se eu dou um tiro nele Tá Um tiro meu dá muito dano O problema é os cristais Tá Calma Calma Tá Ok Ok Certo Certo De boa De boa De boa De boa De boa Deixa eu só quebrar esses cristais Bom Falta só Aquele cristal Mas aquele cristal Eu acabo com Com todo É só acabar com o dragão Ai ai Não passa aqui Tem um interpau O interpau Pode ajudar muito Ai Ele passa aqui embaixo Tá Ok Ok Só falta quebrar aquele cristal Mano Eu preciso de tempo Eu preciso de tempo Cara Ele tá protegendo Será que eu acerto o cristal Véi Tem uma brecha Será que é possível acertar o cristal Véi Daqui Eu consegui Eu consegui Agora é a hora Agora é a hora Agora é só dar o fim no dragão Calma 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 Só acabei com o último cristal Tá Vamos dar o fim nele Vamos dar o fim nele Vamos dar o fim nele Ai 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 Problemas são esses Esses negócios Que ele solta Véi Esbafo do dragão Tá Vamos ver se eu acerto agora Nossa senhora Tá ok 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 Tome Tá Vai Tome Calma Calma Tá Vamos ver se eu acerto ele Vai Tá Vamos lá Vamos lá Véi Mano Preciso dar um jeito Preciso Mano Tá calma 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 Tá acertei Calma 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 Deixa eu ver se eu consigo acertar Mano Pior que ele tá muito alto Véi Não tem problema Calma Tá Eu vou tentar descer Máximo de vida dele Mano Meu Deus Meu Deus Tá Falta bem pouquinho Pro dragão Comece Morrer Mano Falta bem pouco Pro dragão morrer Ah Ele vai descer Ele vai descer Tá Essa aqui vai ser uma boa hora Pra eu começar a tacar umas flechas Aqui nele Antes dele ficar ali Estático Tá Agora não deu mais certo Tá Deixa eu tentar Ficar aqui embaixo dele E descer uma espadada nele Ai Nossa 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 Se ele me desse volta daqueles golpes pra cá Era o meu fim Literalmente É Viajei no meio de uma bruta épica Véi Lá Vamo lá Problema Eu tô tentando Tá difícil de acertar ele Véi Tá difícil Cadê 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 Ali Ele Vai Toma Toma Ele tá descendo de novo Toma 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 Ah Falta Agora falta bem pouquinho Falta bem pouco Falta 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 Poco Consegui 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 Tá ok 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 Tá Tá, aqui o XP Leva-se 108, caraca Meu Deus, boa, boa, boa Boa, 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 boa Tá, deixa eu tampar aqui por enquanto o portal Vou manter ele trampado por enquanto Pra mim não cair sem querer Né, acidentalmente e pegar isso aqui Tá, mas não é isso Que eu vim buscar, não só isso Né, aproveito e já pego isso também E não vou esquecer Bom, eu vou levar isso comigo Mas enfim Agora eu vim, foi por aquilo ali Agora eu vou entrar Eu vou aproveitar que eu tenho duas Enderpeels E conseguir, mano, pegar Minha Elytra, mano Eu tive que fazer isso porque eu não tinha nenhum bloco Mas Eu preciso ficar De maneira, eu preciso ficar muito Mais forte E claro, eu já vou ter logo um dos itens mais OP's de todo Minecraft, que é a Elytra Mano, então Vou subindo aqui E eu vou pra lá E ir procurando uma cidade do fim Pra mim poder pegar o que eu quero Que é a minha Elytra Vamos lá, né Vamos lá Entra no portal Nossa senhora Tá, ok Agora Só ir procurar a Elytra Ok Eu encontrei uma Uma End City Mas essa aqui não tem Elytra Mas tem alguns itenzinhos Velho O problema Eu vou ter que dar um jeito Nesses Shulkers E eles vão ter que ser úteis Pra eu poder Transportar itens Velho O problema é Eu tenho que matar Eles Tá, matei Pronto Tá, ok Vamos pegar aqui os itens E sair vazado Encontrar outra End City Pra conseguir a minha Elytra, mano E eu não sei por quanto tempo Eu vou ficar aqui no sigilo Porque por enquanto Tá aparecendo as conquistas E só tem eu no servidor Pode entrar qualquer um E descobrir isso, mano Ai meu Deus Vamos lá E depois, mano Eu tô desde Mano, gente Eu tô aqui no Dende Desde duas horas E já são aqui Quatro horas Da tarde E eu passei duas horas Procurando Aquele maldito barco E finalmente achei E lá Eu finalmente vou pegar A minha Azelytra Eu vou pegar só alguns bloquinhos Pra chegar na ilha Onde ele tá E agora Vai dar tudo certo E vou pegar A minha Elytra E vazado aqui E na real Se essa A End City Desse barco For muito grande Eu vou aproveitar E claro Vou pegar os itens Aproveitei Só pra Achei mais uma End City E Tinha essas coisas Eu percebi Que eu tenho a cabeça De Ender Dragon Mano E Eu fiquei surpreendor Que o Ender Dragon Dropa a cabeça dele Mas não era Também não era a cabeça dele Mas tudo bem Ai Vamos lá Vamos chegar lá Meu Deus Esses blocos invisíveis Vamos lá Vai Bom Já tô aqui E eu acho que eu vou precisar Só pegar mais um pouco de bloco Pelo Pelo que eu estou vendo A End City É um pouquinho mais pra cá Porque é claro E eu acho que Eu acho que essa aqui É uma End City Essa aqui Grandinha Deixa eu ver Tem um Dois Três lugares Com item E mais com barco Vamos ver Se 50 blocos São o suficiente Pra mim chegar lá Então Vamos subir E eu espero que dê Porque se não der Eu vou ficar bem triste Eu tô com voz cansada Eu tô muito tempo Procurando isso aqui Deixa eu ver uma coisa Hum Um Dois Três É Vai ter três lugares Com item Mas com barco Quatro Tá Então ó Eu tenho 50 blocos E Ai Não Troca Eu tenho mais seis Será que dá? Não Vai dar Também não dá Tá Deixa eu comer a fruta do couro Que eu vou descer aqui E vamos lá Pro barco Vamos pegar o máximo de bloco Pra chegar no barco Vamos nessa Gente Cheguei aqui mano Agora Eu peguei mais bloco Fiz outra torre ali ó Repara aqui Mais uma torre Ih mano Vai dar certo agora Ah Tá aqui Sai 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 daqui Sai do meu caminho Sai 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 daqui Sai Pronto Vamos ver os primeiros baús Caraca Peraí 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 Que botinha mano Eu vou usar essa diamante Por enquanto que dá mais defesa Mas Tem que ter esse aqui Nossa É essa mesmo que eu vou usar Não É essa aqui ó Ela tem peso pena mano Nossa Nossa perfeito Tem que ter no peitoral Proteção contra fogo 2 Vou levar porque é diamante É diamante Tá E eu vou pegar O item que eu tanto queria Ao infinito e além E sorte minha Não tem ninguém no servidor Vou colocar minha Asa elaitra E eu vou fazer o seguinte Eu tava com isso aqui No meu inventário Pro Precaução E eu tava com pólvora também Velho Então Eu já tenho aqui 27 foguetes Eu vou usar um pouco Desses foguetes Pra mim Conseguir sair daqui Vou levar até uma poção aqui Tá Agora Deixa eu ver O que eu tenho mais aqui Deixa eu ver Eu vou jogar essa calça fora Porque eu tenho mais uma coisa Que eu quero levar Que é A cabeça do dragão A cabeça do dragão É o que eu mais quero Agora Peguei E vamos ver Se aqui tem Mais algum item Interessante Aqui parece Aqui eu sei Que sempre tem Alguma coisinha Mas Vamos lootear aqui Ó Um ender chest Vou fazer Vou fazer o seguinte Vou deixar algumas coisas No ender chest Que lá na Ice Crash 1 Tem um ender chest Tá Tem um baú Com uma pá Ok Ok Tá mano Eu acho que agora Eu só tenho que dar Um tempo com a elaitra Eu tô mandando 4 mil brocos De distância Pra achar isso aqui Mano Eu espero que eu Não seja descoberto Mas Tudo bem Ok Tá Aqui vai ter Dois baús Tá Eu vou é quebrar Pra mim ser rápido Tá Tem aqui Diamante Caraca Tá Ok 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 Esse preto aqui Tá pra quebrar É rápido Não Vai quebra 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 Ok Ok Tá Tem Nossa Nossa Sorte minha Que eu tinha elaitra Ok Ok Tá Cadê o Arco Arco Não tinha uma espada Nesses lugares Véi Tá Calma Não Bom Consegui matar Tá Ok Ok Ai Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Aqui Eu acho que eu já peguei Né É Eu já peguei Ok Ok Ali eu já peguei Ali também Então só falta Se tiver Aqui Só falta Essa área Exatamente Exatamente Só faltava Aqui Ah Eficiência Ah Não tem outra coisa Vou levar só os minérios E agora Vamos partir pra casa Mano Finalmente Vamos Eu vou embora daqui Véi Finalmente Vou poder embora Vamos pra casa Parece que é obra do destino Né No caminho Pra O portal Eu encontro Outro Outra Elytra Eu vou pegar Mano Por uma razão Eu posso negociar Eu posso tentar Sei lá Vender E vai que eu perco uma Né O que tem isso aqui Eu uso a troca de 4 Deixa eu ver os loot Daqui Ó Os loot Daqui É bom Cara Isso é obra do destino Mano Tá Deixa eu ver O que tem Hum Cara Eu vou levar Mano O que tem esse peitor A durabilidade de 3 Não Hum O que que mais tem aqui Proteção 4 E só um remendinho É Mas mano É obra do destino Véi Duas Azelaitra Véi Como é Qual que é a chance Não vou pegar a cabeça Tá Ali tem Mais Tem item Ali tem item O que mais Onde tem item Onde mais tem item Ahn Eu acho que é só Aqui E ali mesmo Aqui parece ser a entrada Né Aqui é a entrada Então ali E aqui Vai ter item Aqui ó Pelo que eu sei Aqui ó Já tô acostumado Com essas indicites Ô Ai Guarda até o ovo do dragon Guarda essa outra Azelite Se eu morrer Eu tenho essa outra Eu vou tentar não morrer Vai Pra não perder Todo esse meu XP Mano O que eu quero é não perder o XP Tá Eu tô quantos blocos 1600 Tá perto Economizar os foguetes Tá E tem aqui Caraca Uma espada Nossa Véi Tem coisa Nossa Véi Que bota Top Mano Nossa Véi Show 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 Tá Vamos só pegar mais algumas coisinhas Vamos pegar só mais esse baú E eu vou embora E eu não aguento mais É sério Eu não aguento mais ficar aqui Eu não aguento mais Não aguento mais ver essa dimensão E eu vou embora agora O mais rápido possível Vamos embora Vamos embora E tá lá Cheguei na ilha principal Deu tudo certo Consegui chegar Vamos agora liberar aqui o portal novamente Agora o portal tá liberado Pra não ter resquícios Que ninguém passou Quer dizer Vai ter resquícios né Vai só pra garantir ó Vou tirar minha água E agora voltar pra casa Finalmente Voltar pra casa Ah meu Deus Finalmente Deu certo a missão É A missão Elytra Caraca Vai ficar até que bom até Mas então Agora eu vou Me organizar Pra mim poder Esconder esses itens Aí Porque eu não posso Moscar E deixar esses itens A mostra Então Espero que Mas agora Eu posso Me certificar Que eu sou Um dos players Ilegais Desse servidor de Minecraft E o que eu sou O que eu sou O que eu sou Eu sou Eu sou E aí E aí Obrigado.